E aí a gente avançando então nisso, sobre o PSOL, né? Marcelo Freixo deu uma entrevista recente, disse que o PSOL deveria apoiar o Lula e disse que ele tem conversado com o Bolo. Você acha que o caminho do PSOL também vai ser retirar um projeto presidencial, caso sejam confirmados os direitos políticos do Lula? E aí te pergunto também, aproveitando, se você vê algum risco de manobra no Supremo. Se essa pesquisa com o Lula tão forte não torna praticamente inviável um novo golpe? Olha, do PSOL, o que nós temos aí aparentemente é uma crise interna no PSOL, né? Porque o Freixo, ele continua advogando pela frente ampla. Eu inclusive ouvi uma notícia que é significativa, fala que o filho do Freixo está trabalhando na prefeitura do DEM, no Rio de Janeiro do Paes. Então, há toda uma crise aí, há um enfrentamento entre duas alas do PSOL em torno dessas perspectivas. Eu não sei direito o que a outra ala pensa na questão do Lula, né? Mas eles estão rejeitando a ideia de fazer aliança com o DEM, com o PSDB e tudo mais. Eu acho natural isso daí, porque o PSOL é um partido muito heterogêneo, né? E já aconteceu diversas vezes, pessoas do PSOL que ganham uma certa popularidade, começam a se aproximar aí de setores da burguesia e tudo mais, deixando o partido para trás. Acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente no PSOL. Agora, é importante ver como essa crise vai se desenvolver, né? Como é que ela vai se desdobrar aí. E é uma crise para agora, né? Há quem especule que o próprio Freixo estaria de saída do PSOL indo para o PSDB para disputar o governo do Rio de Janeiro. O Glauber Braga, que é do PSOL, disse que não aceita aliança com o DEM, né? Com o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia, não. Com o Eduardo Paes. Com o Rodrigo Maia, não. Com o Rodrigo Maia.